Oi pessoal, mais uma vez aqui, Jaziel Calixto, seu terapeuta e professor de skate online. Hoje eu estou aqui para te ensinar o Frontside Half Cap. A palavra half quer dizer metade, meio, né? E cap vem de cabaleiro, Steve Cabaleiro, que foi o cara que inventou o cabaleirial, que seria um aéreo do cabaleiro, né? Que é vir de fake e mandar um 360. Então, o que é o half cap? Você vem de fake, bate o olho, frontside 180. O primeiro passo para você mandar o frontside half cap é conseguir mandar um olho de fake, ou fake olho. O segundo passo é você vir de fake e fazer apenas o giro de 180. Para fazer esse movimento, basta você jogar o ombro, pressionar o tail e puxar a perna da frente. Deixar. Dois hambre. Se inscreva no canal 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 E aí